Assim, só pra entender, depois que acabou o programa, você perdeu o contato com o Jô ou você ainda falava? Não, eu falava com ele, pessoalmente não mais, eu não vi ele mais. Pessoalmente não, tá. Não mesmo, porque ele tava meio restrito, aí veio a pandemia, ele ficou mais restrito ainda, aí ele ficou doente, aí não tinha como falar. Mas eu falava com ele, por quê? Porque eu queria chamar ele pro podcast, era o meu sonho, eu falei, Jô, porra, vai lá, cara, vamos fazer um negócio legal. Como chama o podcast, Derico? Derico convida. Derico convida. É, ele falava assim, ô bacana, ele me chamava de bacana, né, eu chamava ele de bacana também. Ô bacana, ainda não dá, mas aguenta aí que a gente vai fazer, porque ele não fazia, ele não dava entrevista pra ninguém. Deu pro Bial, eu acho que pro Porchat, nesses cinco anos, seis anos. Até que ele deu, deu sem censura, sem livre lá, ó. Não, ele deu, acho que três ou quatro entrevistas. Ele ia três, quatro vezes. Ele acabou o programa, mas depois de um tempo ele não dava mais entrevista pra ninguém. E eu fazia parte desse ninguém, né. Só que eu, pô, tinha contato direto com ele. Alô, Derico? É, nossa, direto. E aí eu falava assim, pô bacana, aproveita agora que você saiu, que você tá bacana, que você tá melhor, né. Vamos, eu vou aí na tua casa, pô, a gente leva a equipe aí, a gente faz uma coisa legal. Bate um papo aí, é. Ah, por enquanto não, daqui a pouco tá. Não deu tempo, morreu antes. Mas eu falava muito assim, via mensagem e telefone, né. Mas eu tenho a impressão de que o término do programa bagunçou ele. Cara, sabe o que que bagunçou ele? Ah, o pessoal deve ter ficado triste demais, né, cara. Sabe o que que bagunçou ele? A morte do filho dele. O filho, né. É, todo mundo fala isso. A morte do Rafa, cara, que derrubou ele. Acabou. Que isso acabou com ele. E olha, você vê como esse negócio que eu falei pra você do exercício da liderança, essa coisa de como ele via a profissão e tal. O filho dele morreu, cara. Ele enterrou o filho dele e foi gravar. Caralho, meu. E deu aquele monólogo dele de entrada, aquele texto maravilhoso dele, pós-morto, cara. Ele tinha acabado de enterrar o filho dele. Poderia ter ficado uma semana passando reprise. Totalmente compreensível, cara. Como foi muito mais compreensível ele ter ido trabalhar. Porque no texto ele fala assim, e eu acredito que o Rafa tem orgulho de mim, porque ele gostava muito do programa. E ele gostava que eu vinha trabalhar. Então nada mais justo de eu prestar uma homenagem a eles vindo trabalhar. E engolindo. Seco, né? Nossa senhora. Pra o mundo ver ele. Não é que ele tava falando isso pra uma galerinha na mesa da sala de jantar dele. Foda. Fodido, fodido. É, não é uma coisa exata. Não é qualquer um, não. Não é, não. Não é mesmo. Não é mesmo. E uma coisa assim que você olhava e você via, eu lembro do dia, era uma emoção que não era de chorar. Era uma emoção que você falava assim, cara... Doída, né? Não, e ele tá me enchendo de esperança, cara. Ele tá me enchendo de energia pra continuar trabalhando, pra continuar vivendo essa vida que eu vivo. Porque esse cara é fodido pra caralho. Entendeu? Esse cara é muito fodido. É, mas você também não foi diferente dele, que você perdeu o nascimento do teu filho pra trabalhar, ué. Não tô comparando as duas situações. E no dia que o Jô morreu, dia 5 de agosto, eu tava em Londrina fazendo show. Fui dar palestra pra crianças na Guarda Mirim, fui tocar à noite, e eu não cancelei nada. Todo mundo vinha pra mim, cara. E falava assim, Derico, vai embora. Você não vai no velório? Vai embora, tem um avião aqui pronto pra te levar embora. Eu falei, não, cara. Não, eu vou trabalhar, cara. Porque as pessoas estão... Compraram ingressos, as pessoas estão querendo me ver, estão querendo ver o que eu tenho pra falar. As crianças estão lá. Você tem responsabilidade, né, cara? Eu dei a minha... A minha homenagem ao Jô é eu fazer o que eu sei fazer, cara. Fazer... E o que ele te ensinou. E o que ele me ensinou. E o que ele me incentivou a vida inteira. Não vou abandonar. E não abandonei, cara. Só que, cara... Meu... A quantidade de gente que veio me pedir... Entrei. Meu Deus do céu. Teve uma hora que tinha 358 mensagens no meu WhatsApp. Caralho. Em meia hora, 40 minutos. 358. Eu imagino. Eu não conseguia responder. Não dava. Velho, olha que loucura. Por eu ter imitado o Jô, caralho, e fez o quadro, exatamente quando eu descobri que o Jô morreu, eu fui de manhã. Sim. E eu fui pra mesa de cirurgia. Fiquei, sei lá, 10 horas topado. É uma cirurgia, é verdade. Porra, eu não sou... Imagina, você é 300. Eu tinha não sei quantos... Porque todo mundo queria ligar pra falar. Sim. Meu irmão. Você imitava, você brincava. Você achou que eu tava arrogante. Não tava... Eu também era um topado. É uma cirurgia, é verdade. Eu fiquei em um determinado... Imagina ele. Eu tava em Londrina. Puta que pariu. Não, 6 horas da manhã. 6 horas da manhã eu caí da cama com o meu celular apetando. Eu vi que você falou na Record. Eu falei... Era 6h20, eu acho, 6h30 da manhã. A primeira pessoa com quem eu falei foi com o Rodrigo Boccardi no Bom Dia São Paulo. SP1. Aí você já tomou aquele porradão. Puta! Eu falava pra ele assim, eu falei, cara, você é a primeira pessoa com quem eu tô falando. Eu falei com a minha mulher e tô falando com você agora. E eu, barba, cabelo cagado. Eu tinha posto uma camisa porque eu durmo pelado. Falei, puta caralho, agora fudeu. Dando entrevista todo zoado, né? Todo cagado. Eu não parava. Aí eu chamei um amigo meu, o Leyrton Marques, lá de Londrina, pro quarto, pro hotel. Eu falei, cara, vem pra cá porque você vai me ajudar. Me ajuda, é caralho. Aí ele pegou um papel e começou a organizar horários pra eu dar as entrevistas. Ele tem guardado esse papel até hoje. Ele fala, isso aqui é uma relíquia, eu vou guardar isso pro resto da minha vida, porque é o seu dia. E aí eu olhava assim, 11h15, 11h30, 11h45. E era assim, TV japonesa, CNN, TV do Portugal, dos Estados Unidos, rádio, meu, era mundial o negócio. E todo mundo vinha falar comigo, cara. Eu falei, porra, mas calma, cara, pera. Ah, mas você foi muito presente no programa, né? Então, mas é que a gente não tem essa noção, cara. Você entendeu? Mas foi muito, para. A gente não tem essa noção. Para. Eu fui ter muita noção sobre isso quando ele morreu. É muito louco isso. É muito louco. E aí, cara, eu comecei a falar assim, não, cara, eu não vou mais atender ninguém, porque eu tô falando mais do mesmo e é muita exposição, cara. Eu vou parar. E aí parei. E aí, cara, eu comecei a dar um alô só para os brothers mesmo, aqueles amigão. Para os ponta-fibre, né? CBN, Globo, SBT e só, cara. E aí, depois, eu fui ligando com o Stempo, né? Dois, três dias, para as pessoas com quem eu não falei, pedindo desculpa, cara. Falei, meu, desculpa, queridão. Se você quiser agora... Tô processando, né? Você tá processando. Agora tá melhor. É, tá meio puta paulada na cabeça, é foda, né, irmão? Porque não dava, cara. Não tinha condição. E todo mundo, não, eu entendo. Imagina, quando você estiver melhor, a gente faz uma entrevista, tal, não sei o quê. Só que aí vai passando o tempo, você vai vendo assim, pô, agora eu vou começar a cutucar morto. Você vai começar a falar de... Já não cabe muito. Estamos falando aqui, e aí outra coisa que eu falei assim, eu vou atender todos aos que eu já tinha me programado para atender, né? E aqui faz parte, a gente já tinha programado isso. Já tinha, verdade. Então tá tudo certo. Os novos que estão me ligando, falam, Nicão, eu sou aqui do podcast, tá, não sei o quê. Eu falo, cara, me dá um mês. Deixa passar setembro. Puta, no final de setembro a gente vai conversar. Baixar poeira. É, porque daí, cara, até a pauta do papo muda. Muda. Muda, claro. É, mas aqui a gente ficou sabendo de um monte de coisa que eu não sabia, eu fiquei feliz pra caralho, velho. Eu acho assim, na verdade, falar do Jô, falar do programa, falar... Não tem como também, meu irmão. É a minha vida. É a minha experiência de vida profissional e pessoal. Mais da metade da tua vida você passou lá, né, meu irmão? Exatamente a metade da minha vida. De 56 anos, de 28 eu passei lá. E as possibilidades, as oportunidades que eu tive lá. Toquei com todos os músicos que você pode imaginar. Todos. Me fala um nome aí, eu toquei. Caetano Veloso você tocou. Ah, toquei. Você conseguiu no programa ou no palco? Não, no programa e no palco, nas duas vezes. Você tocou no palco, Caetano? Toquei com uma canja. Ah, uma canja. Uma porra. Bela canja, hein? Fiz isso com o Gilberto Gil, fiz isso com o Milton Nascimento, fiz isso com o Toquinho, fiz isso com o João Bosco, fiz isso com o Javan, fiz isso com a Maria Rita, fiz isso com...